Segundo a estimativa do governo, a dívida dos clubes de futebol com a União chega a quase 4 bilhões de reais. A medida provisória cria regras para o refinanciamento. De acordo com o texto, os clubes terão até 20 anos para quitar os débitos. Em alguns casos, as multas podem ser reduzidas em 70% e os juros em 30%. Mas para ter direito a renegociação, a MP exige contrapartidas dos clubes, como auditorias nas contas e regularidade no pagamento de contribuições previdenciárias, trabalhistas e contratuais. Além disso, proíbe que os times comprometam mais do que 70% da receita bruta com o futebol profissional e exige um investimento mínimo e permanente nas categorias de base no futebol feminino. Os clubes que desrespeitarem as regras poderão até ser rebaixados. Além disso, a MP prevê a responsabilização dos dirigentes que praticarem gestão temerária. A medida que chegou ao Congresso em março causa polêmica e já recebeu mais de 180 emendas que serão analisadas pela comissão mista. Ela punha os clubes que não pagarem os direitos trabalhistas dos jogadores de futebol, inclusive com a punição do rebaixamento das séries que estão disputando. Garante que qualquer renegociação de vívida de clubes tem que primeiro os clubes honrar com seus compromissos para com os jogadores. Enfim, essa MP de ser aprovada da forma que veio... Favorecer aqueles que são inadimplentes não é uma boa prática, porque você desestimula a correção, a eficiência, a competência de gestão. Já a partir desse princípio é uma má medida. O que a gente tem mesmo no Brasil, sei lá, dois ou três clubes que conseguiram se organizar do ponto de vista, inclusive, dessa relação? A relação com o fisco, a relação com a previdência e a relação na administração com os seus jogadores? O correto era a gente aproveitar a MP do futebol e fazer, inclusive, um debate mais amiúdo sobre a organização disso no Brasil.